A cidade está dentro Vitória das matças Tracer This is Adi Emi College of Education. Adi Emi College of Education students, welcome Homo Yele Shewole to Undo State. These are students of Adi Emi College of Education. Welcome Homo Yele Shewole to Undo State. We are still doing Shewole Homecoming. We are still doing Shewole Homecoming. This is Adi Emi College of Education. We are live at Adi Emi College of Education. Adi Emi College of Education students, welcome Homo Yele Shewole in a grand style. Thank you. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso? É isso? É isso? André Key Opa 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 Nicar Opa O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL